Abertura Boa noite senhoras e senhores, daremos início a sessão solene de honraria de mérito dos trabalhadores em sua 22ª edição, denominada Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná, em homenagem ao Dia Internacional dos Trabalhadores, por proposição do deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e do deputado Márcio Nunes, aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Convidamos para compor a mesa de honra, excelentíssimo senhor deputado Luiz Cláudio Romanelli, presidente desta sessão. Excelentíssimo senhor Michele Caputo Neto, secretário de Estado da Saúde. Excelentíssimo senhor Wagner Mesquita de Oliveira, secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Ilustríssimo senhor professor Walter César, presidente da Fundação Força Trabalhista do Paraná, FOTROPAR e União das Associações de Empregados da SIC, Região Metropolitana e Estado do Paraná, UNAICIC. Convidamos também o ilustríssimo senhor doutor Júlio César dos Reis, delegado-geral da Polícia Civil do Paraná. Ilustríssimo senhor coronel Daniel Jacinto Berno, corredor-geral da Polícia Militar do Paraná. Convidamos o ilustríssimo senhor coronel Fábio Mariano de Oliveira, subcomandante do Corpo de Bombeiros. Ilustríssimo senhor Luiz Fernando Fávaro Busnado, chefe da Sessão de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Excelentíssimo senhor deputado Felipe Franciscini, primeiro secretário desta sessão. E excelentíssimo senhor deputado Neile Prevost, segundo secretário desta sessão. Anunciamos e agradecemos a presença do senhor Davi Antônio Bajo Batista, assessor especial, neste ato representando a vice-governadora Cida Borghetti, e o senhor Mauro Sorgenfrey, do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, CELEPAR. Para abertura oficial desta solenidade, com a palavra o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Boa noite a todas e todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, em homenagem ao Dia Internacional dos Trabalhadores. Ocasião que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a Fundação Força Trabalhista do Paraná, FOTRAPAR, e a União das Associações de Empregados das Cidades Industriais do Paraná, o NAESIC, homenageiam personalidades pelos relevantes trabalhos prestados em prol da sociedade paranaense. paranaense. Convido os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro, a ser executado pela banda de música da Polícia Militar do Paraná e cantado pelo coral Paraná. O Vila doente e renda as bases clássicas, o povo era encontrado recupante, o sol da liberdade vai aos músicos, milhão do céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com a paz e forte. Vem que o Senhor, a liberdade, desafia o nosso filho a própria morte. Vem que o Senhor, Amém. 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 Com a palavra o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Amém. Apresados que aqui vêm nessa sessão solene da Assembleia Legislativa, quero saudar a todas e todos e, ao mesmo tempo, quero destacar a presença e agradecer em nome da Assembleia Legislativa das autoridades e dos demais que aqui nessa mesa representam o conjunto dos homenageados. Saudar a presença do secretário de Estado da Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto, saudar a presença do secretário Wagner Mesquita de Oliveira, secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, do ilustríssimo senhor, professor Walter César, que é o idealizador desse nosso evento já tão tradicional no Estado do Paraná e que preside a Fundação Força Trabalhista do Paraná, FOTRAPAR, e que, junto com a União de Associação dos Empregados da SIC, a União e SIC, promovem esse evento em parceria com a Assembleia Legislativa. ao delegado-geral de Polícia Civil do Paraná, o doutor Júlio César dos Reis, ao ilustríssimo coronel Daniel Jacinto Berno, corregidor-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, ao coronel Fábio Mariano de Oliveira, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, ao doutor Luiz Fernando Fávaro Busnardo, que é o chefe das Relações do Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Paraná, ao deputado Felipe Franciscini, primeiro secretário da sessão, e ao deputado Ney Leprevaux, segundo secretário dessa sessão da Assembleia. Eu, muito brevemente, quero aqui, em nome do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, e também do deputado Márcio Nunes, que foram os dois propositores da realização dessa sessão, e que, por estarem tendo que, excepcionalmente, acompanharem o governador Beto Richa, em viagem, tiveram que não puderam estar presentes. Mas, eu quero, muito brevemente, me dirigir a todas as autoridades aqui presentes, aos deputados, secretários, às entidades aqui, da sociedade civil representadas, aos homenageados e seus familiares e demais convidados que vieram a essa sessão solena. Alcançamos, esse ano, no Parlamento Paranaense, a 22ª edição de homenagem aos nossos trabalhadores, com a entrega do prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná, em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, embora, entenda que a expressão é muito mais ampla, eu diria, é o Dia Internacional do Trabalhador. O 1º de maio é reconhecido em quase todos os países do mundo como feriado internacional em homenagem ao Dia do Trabalhador, como disse, em homenagem a todos aqueles que lutaram e morreram nas lutas pelos direitos dos trabalhadores, que envolve jornada do trabalho, melhoria das condições laborais, salários dignos. Sendo assim, é com muita honra que presido essa importante sessão solene da Assembleia Legislativa, normalmente pela presença de tão expressivos homenageados, os quais representam os vários segmentos das relações de trabalho, empregados e empregadores, autônomos ou vinculados a organizações, homens e mulheres, civis, militares, religiosos, enfim, as mais diversas classes sociais e econômicas, que pela sua conduta ética, moral, de desempenho pessoal e profissional em suas atuações enquanto trabalhadores, são merecedores dessa honraria. Cada um dos 400 homenageados aqui presentes foram indicados por associações, sindicatos, federações, clubes e demais instituições representativas de classes trabalhadoras, que reconheceram o atuar digno e merecedor dessa honraria que o Estado do Paraná lhes concede. Presidente, falar da importância dos trabalhadores para o crescimento de nossa nação, do nosso Estado, dos nossos municípios, seria mencionar o óbvio. Falar das lutas que diariamente são travadas em busca do contínuo progresso de nossas lides diárias, também seria o óbvio. Prefiro falar de algo que dignifica a labuta diária e que talvez fique esquecido, o verdadeiro significado, o motivo pelo qual trabalhamos. Não consigo vislumbrar outra razão, senão, entre aspas, a sobrevivência. Sobrevivência no seu mais amplo significado. A sobrevivência da dignidade, de reconhecimento, de bem-estar da família, do nosso próprio bem-estar, da certeza que temos talentos, saberes, temos capacidades e podemos dia a dia superar nossas fraquezas humanas. Assim, aos homenageados aqui presentes, trabalhadores do nosso querido Estado do Paraná, reconhecidamente um povo que busca sempre ultrapassar os seus limites, eu digo, sobrevivam, reconheçam-se, dignos, reconheçam-se, talentosos, reconheçam-se, capazes, porque o são e assim estão sendo reconhecidos. Parabéns pela indicação de seus nomes. Parabéns aos deputados proponentes pela iniciativa. Parabéns às instituições que se envolveram nas indicações e trouxeram a esse parlamento tão honradas presenças. Muito obrigado. Viva o Paraná! Aplausos 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 Hoje é pequena, mas brilho e uma beleza, um paraíso do sul. Onde nasceu a tralha azul, onde nasceu a tralha azul. Onde nasceu a tralha azul, onde nasceu a tralha azul. O pinheiro da pinhão, pinheta ou pinhão, tralha azul é valor vivo, vai fazer a tralha azul. Tralha azul é valor vivo, vai fazer a plantação. Tralha azul é valor vivo, vai fazer a plantação. Tralha azul é valor vivo, vai fazer a plantação. Tralha azul é valor vivo. Tralha azul é valor vivo, vai fazer a plantação. Tralha azul é valor vivo, vai fazer a plantação. Tralha azul é valor vivo, vai fazer a plantação. Sempre bela apresentação do Coral Paraná, o maestro Paulo Kim, saudando ele a todos os integrantes da sua maioria, servidores e servidoras públicas do Estado do Paraná, muitos já aposentados, mas que têm essa paixão pela música e sempre abrilhantam o povo paranaense com essas belas interpretações. Eu quero passar a palavra ao deputado Neile Prevô, que é o nosso segundo secretário nessa sessão. Boa noite, boa noite amigas, boa noite amigos. Ao saudar o deputado Luiz Cláudio Romanelli, presidente desta sessão, eu saúdo todos os membros da mesa já mencionados. Ao saudar o Juraci Barbosa Sobrinho, meu grande amigo, saúdo todos os empresários homenageados. Ao saudar Dona Flora Madaloso, saúdo todas as mulheres homenageadas. Ao saudar meu querido amigo de muitos anos, delegado Wagner Mesquita, secretário de Segurança Pública do Paraná, saúdo todos os policiais militares e civis homenageados. E ao saudar o companheiro João Pereira, eu saúdo todos os trabalhadores homenageados esta noite. Recebi, deputado Romanelli, um convite deste grande companheiro Paiacan e do deputado Márcio Nunes, do meu partido, para que estivesse prestigiando esta solenidade. Expliquei a ele que tem uma grande audiência pública na noite de hoje, às 19 horas e 30 minutos, no bairro Tatuquara. Mas que não poderia deixar de vir aqui, especialmente por este evento ser organizado, caro amigo deputado Felipe Franciscini, pelo professor Walter César. O professor Walter César é uma figura que precisa ser enaltecida. é um homem valoroso, sempre envolvido com as boas causas sociais, e um homem que tem a cara de Curitiba. Porque em cada um dos bairros da cidade, ele é conhecido e é respeitado. Tanto que temos aqui hoje pessoas importantes, líderes dos mais diversos segmentos e das mais diversas regiões da nossa boa Curitiba. Então, professor Walter César, em nome dos meus colegas parlamentares e em meu nome, meus parabéns e meu muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. E às senhoras e aos senhores homenageados, a minha mensagem de fé no Brasil. Temos vivido dias históricos no nosso país. Finalmente estamos vendo a justiça acontecer. Curitiba sente-se orgulhosa por ser, neste momento, o centro cívico do Brasil. E eu tenho certeza de que cada uma e cada um dos senhores estão sendo homenageados, na noite de hoje, porque se destacam na sua profissão, na sua atividade. Portanto, parabéns a vocês. Continuem dando essa contribuição fundamental para a nossa cidade. É de gente como vocês que o Brasil precisa. É de gente que faz. Faz com seriedade. Faz com olhar solidário. Faz com amor. Muito obrigado. Parabéns a todos. Viva o Paraná. Viva nossa amada Curitiba. Obrigado, deputado Ney Le Prevô, por ter feito esse esforço de comparecer. E passo também a palavra ao primeiro secretário dessa sessão, o jovem e bem constituído, deputado Felipe Francisquino. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes. Serei bastante breve em meu discurso, mas direi que tenho certeza que toda essa crise econômica e institucional que temos visto hoje em nosso país, ela só será motivo de lição para todos nós brasileiros. E só sairemos dessa situação melhores do que entramos se nós a cada vez mais criarmos consciência de que não podemos deixar grandes decisões nas mãos de poucos que estão lá em Brasília. Nós precisamos tomar a nossa nação, a nossa pátria, a nossa responsabilidade. E assim como grandes nações que se reconstruíram ao longo da história em todos os lugares do planeta, eu tenho certeza que nós nos reconstruiremos após era Lava Jato, após também a grande contribuição que a Justiça, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal têm prestado ao nosso país. E tenho certeza que a fórmula é bem básica, assim como em outros países. É respeito à nossa pátria, respeito às instituições brasileiras, respeito à democracia e, principalmente, respeito à nossa República. Mais uma vez, parabéns a todos vocês e que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos, nesse momento, o Sr. Paulo César Nayok, segunda vez presidente da Fê Comércio e presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais do Paraná, Sirecom, nesse ato representando todos os empresários homenageados desta edição. Pode ser aqui, Paulo. Aí é a liderança do governo que fala sempre. A direita? A direita? A esquerda da mesa, pelo menos. Primeiramente, cumprimentar o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que preside esta sessão. Também o companheiro professor Walter César, os demais deputados, o deputado Franciscini, o deputado Neile Prevô, que já se ausentou. Também os nossos secretários Wagner Mesquita, Michele Caputo e Juracy Barbosa, que estão aqui presentes. Em nome de quem, cumprimento todos os demais presentes. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da Federação do Comércio, Serviços e Turismo do Estado do Paraná, e do presidente Darcipiana, pela oportunidade de estar aqui nesta casa, neste momento tão importante e tão emblemático, de tanto significado para nós, empresários e trabalhadores. O dia 1º de maio é um dia emblemático, no Brasil e no mundo, por representar um dia de homenagem e respeito àqueles que, de fato, impulsionam o desenvolvimento do país. Hoje, de modo particular, nós estamos completando 130 anos da primeira comemoração do 1º de maio, que ocorreu nos Estados Unidos, em 1886. Então, tem um significado histórico ainda maior, por ser uma data fechada e redonda. 1º de maio deve ser visto como um dia para comemorar, mas também para refletir. É imprescindível que nos conscientizemos sobre toda a problemática que envolve hoje as relações de trabalho, principalmente com os índices de produção industrial, e aqueles que são da cidade industrial sabem do que eu estou falando, caindo assustadoramente da forma como vem caindo. A indústria brasileira, que em 2002, no final do governo, Fernando Henrique Cardoso apontava para uma projeção de participação no PIB de 19%, hoje não representa mais que 9%. Então, este governo dos últimos 12, 13 anos, ele trouxe a produção industrial para índices assustadores. Como bem falou esta semana, nas redes sociais, o presidente do Instituto Teotônio e Vilela, Marcelo Richa, Temos muita coisa para comemorar neste dia, mas o reflexo da má gestão econômica do governo Dilma Lula, me desculpem citá-los, nos leva a uma crise tamanha e afeta todas as classes sociais, e gerou um recorde no desemprego brasileiro, com uma taxa, hoje, superior, números superiores a 11 milhões de trabalhadores, sem oportunidade de trabalho. No comércio, as provisões são desanimadoras. As vendas para os dias das mães estão nos preocupando. Os números em relação a 2015 são, em referência, são assustadores. A indústria da construção, resgatando imóveis, em vez de lançar novas oportunidades e novos projetos, preocupando-se em resolver os seus problemas imediatos. Senhores, senhoras, o país precisa urgente de um choque de gestão econômica financeira. E o governo federal, que trate de planejar seus gastos, sem imputar ao empresariado e aos trabalhadores o preço da incapacidade gerencial, aumentando impostos em vez de diminuí-los. Isso não é tudo. Estamos em meio a uma crise de enormes proporções, em que perdemos todos empresários, com suas empresas, sem capital, sem mercado, perdem os trabalhadores que veem seus empregos desaparecerem, levando junto a estabilidade financeira e a paz familiar. E os senhores que são da segurança sabem o que nós falamos quando falamos em paz familiar. Nesse contexto, o Paraná é quase uma ilha de prosperidade. E aqui, eu gostaria de fazer uma referência. Primeiro, ao nosso agronegócio, que é pujante e dá equilíbrio ao nosso interior e à economia do interior do Estado. E cumprimentar a esta casa, e especificamente o deputado Romanelli, o deputado Franciscini, que apoiaram o governador Beto Richa, no início do ano passado, naquela ação, para fazer as mudanças que o Estado precisava que fossem feitas, e nós da sociedade fomos omissos e não apoiamos. Então, fica aqui o meia-culpa por parte do empresariado que nós não apoiamos as ações que eram tão necessárias e estão mostrando hoje, quando nós avaliamos, ouvimos e vemos que neste Brasil tem tantos Estados com economia fragilizada e passando por uma situação de muita dificuldade. Mais de 1 milhão e 700 mil trabalhadores públicos estão sem receber os seus salários. E aqui, no Paraná, nós não podemos reclamar dessa situação. Então, fica aqui o nosso registro e agradecimento àqueles que, dentro desta Assembleia, defenderam os direitos dos trabalhadores, porque defenderam os direitos dos trabalhadores. É necessário que nos mobilizemos em torno de um grande pacto nacional e que todos assumam sua responsabilidade e cumpram suas respectivas missões. É fundamental, empregados e empregadores, todos somos trabalhadores, mas que compreendam a gravidade do momento, integrem-se em um mutirão histórico em nome da grandeza e do futuro que nós queremos. A responsabilidade deve ser compartilhada e teremos que trabalhar em conjunto e queremos estar aqui, em 1º de maio de 2018, comemorando. Salve dia 1º de maio. Obrigado. Obrigado ao Paulo César Nayak pelas palavras. Inclusive, agradeço em nome dos deputados que integram essa casa e que sabem da responsabilidade que pesa sobre cada um. e passo a palavra agora ao senhor Anderson Teixeira, que é presidente do Sindimoc, que é o nosso sindicato dos motoristas e cobradores de Curitiba, que nesse ato representará todos os trabalhadores sindicalizados que estão sendo homenageados nessa edição. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Romanelli. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa. Mas, ante essa mesa, eu não posso fazer referência ao nosso professor Walter César. Um grande ícone do sindicalismo que vem, durante muitos anos, trazendo a força do trabalhador e conquistou, no estado do Paraná, esse momento dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Meus parabéns ao professor Walter César por esse trabalho. E hoje eu me sinto honrado em falar em nome dos trabalhadores, falar em nome dos homenageados que aqui estão e também falar em nome dos trabalhadores que estão nas suas casas representados por nós, que hoje estamos sendo homenageados. Honra e também recebo como presente, pois amanhã completo meus 39 anos, 39 anos de trabalho perante a nossa sociedade também. E venho também dizer que se o país vive uma crise, tenho certeza que o estado do Paraná, com os trabalhadores, com a força trabalhadora que nós temos, será o primeiro estado pujante a tirar o nosso estado da crise. Porque temos trabalhadores, um povo honrado, e que se depender do suor do rosto dos trabalhadores do estado do Paraná, o Brasil voltará dentro em breve a ser um país muito forte, porque somos todos muito honrados pelo nosso trabalho. Então, me sinto agradecido e também não posso deixar de falar dos nossos companheiros do dia do sindicalista. Onde grandes lideranças que aqui se encontram, que também vão ter um papel muito importante nessa recuperação do nosso país. Onde nós vamos ter que buscar, sim, com o suor do nosso trabalho, mas vigilantes para que os trabalhadores não sejam escravizados, não tenham seus direitos cerceados, busca de um futuro melhor. Então, nós vamos, sim, buscar, trabalhar, suar e honrar o estado do Paraná. Muito obrigado. Parabéns a todos os trabalhadores. Obrigado. Nesse momento agora, representando as mulheres que estão sendo homenageadas nessa sessão, falará a doutora Luciana de Novaes, delegada-chefe da área de recursos humanos da Polícia Civil do Paraná. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor deputado Claudio Romanelli, demais integrantes da mesa, autoridades aqui presentes, deputados, profissionais de todas as áreas. Esse é um momento de alegria para nós policiais. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar eu, como profissional, mulher, policial civil, delegada de polícia, recebendo esta homenagem. Mas aproveito a oportunidade para estender as demais colegas que hoje não estão aqui, mas que estão iniciando um novo horário de trabalho, talvez em casa com a família, ou um plantão. Um plantão de um distrito em que tem que atender a sociedade paranaense, curitibana. ao receber essa homenagem, eu estendo então essa honraria às minhas colegas policiais civis, que hoje representam mais de 1.100 policiais de todo o quadro geral da Polícia Civil do Paraná. Isso importa em 26% do quadro geral. é um grande avanço. Destemidas e fortes, desempenhamos nossa atuação policial, investigando, na busca da verdade. Mesmo destemidas e fortes, ainda sensíveis. A sensibilidade do outro a todo cidadão que busca a nossa ajuda. E o que fazemos com essa sensibilidade? Buscamos novas frentes. Tanto é assim, que hoje, muitas das nossas delegacias especializadas, que atendem grupos vulneráveis, idosos, crianças, adolescentes e mulheres, são dirigidos por policiais civis, delegadas de polícia, investigadoras e escrivãs. para nós, hoje, é um momento de muita alegria. Agradeço a todos por esse reconhecimento ao nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana, pelas suas palavras. Passo agora a palavra, indiscutivelmente, a pessoa que, como o secretário Wagner Mesquita, mas o secretário que vai falar em nome dos secretários aqui, das autoridades que estão sendo homenageadas, ao nosso operoso secretário da Saúde, Michele Caputo Neto. Boa noite. Quero agradecer, parabenizar, de forma muito especial, esse incansável, determinado, um homem democrático, na sua linha de pensamento, na sua ação, que eu tive o prazer, nesses últimos seis anos, de conhecer mais diretamente, em seu nome, professor Walter, parabenizar todos os seus colaboradores, todo o corpo diretivo da FOTRAPAR. Me sinto muito honrado em ser um dos homenageados. Quero aqui também parabenizar, fazer coro aos oradores que já me precederam, e elogiar essa casa legislativa na figura do líder do governo Paraná, do governador Beto Richa, que preside essa sessão, o deputado Romanelli, o deputado Franciscini, que aqui também está, o deputado Márcio Nunes, junto com o presidente Traiano. Quero dizer, e aqui dá um testemunho, que desde 2011, quando começou a administração Beto Richa, essa casa, de forma responsável, devolve aos cofres públicos, todo ano, algo em torno de 100 milhões de reais. Só faz isso quem tem compromisso, quem sabe aplicar adequadamente. é 260, aqui eu recebo 100 milhões, eu falo mais do meu. Melhor ainda. Isso mostra a responsabilidade que essa casa tem. É uma casa de leis respeitada. Nós temos que separar o joio do trigo. Toda generalização é perigosa, é injusta. Quero também aqui, em nome da pessoa do Paulo, também homenageado, parabenizar todos os empresários aqui presentes. Com certeza absoluta, não tem sido fácil viver no Brasil desses tempos. Não tem sido fácil manter suas empresas funcionando, gerando empregos, gerando renda. E vocês têm feito, na enorme maioria das áreas de atuação, principalmente dos aqui homenageados, o seu trabalho com muita responsabilidade social. Importante destacar. Nessa relação do capital-trabalho, não tem vilão, não tem mocinho. Tem gente que trabalha honestamente, de forma digna, que tem empresário, que tem que aferir lucro sim, porque é uma empresa, mas tem que fazê-lo, com a enorme maioria dos que estão, de forma, dando condições de trabalho, dando salários dignos. Quero, de forma muito especial, parabenizar as centenas de homenageados e de homenageadas dos movimentos sociais, do sindicalismo do Paraná. Aqui representado na fala do Anderson, do Sindimoc, os profissionais fazem um trabalho essencial para a vida dessa nossa cidade, e que vieram do Paraná inteiro. Me disse aqui o professor Walter, que são mais de 60 municípios aqui hoje representados. é o Paraná, é Curitiba, é a nossa querida região metropolitana. A vocês e familiares, os meus respeitos também. Quero agradecer também, de forma diferenciada, os policiais civis que cumprem, na figura da doutora Luciana, o lema de servir e proteger com dignidade. e os comandantes, e os policiais militares que aqui estão, da nossa querida e gloriosa Polícia Militar do Paraná. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná são exemplos e têm um impacto importante na saúde das pessoas. Não dá para tratar a saúde sem uma segurança eficiente, correta, e que faça o seu trabalho com os méritos que têm sido feitos. E a você, Mesquita, que trouxe, que colabora nesse processo como secretário, como meu colega. Tem sido muito importante e uma surpresa extremamente agradável a ação que você realiza como secretário de Segurança. E obrigado por me deixar também representá-lo aqui nessa fala. O Romanelli já colocou aqui no seu discurso, deputado Romanelli, a importância desse dia 1º de maio. Já foi dito aqui que apesar de todo esse cenário é necessário que a gente comemore. E eu quero só trazer uma palavra de otimismo. Se eu morasse em outro estado do Brasil, não teria coragem de dizê-las. Não teria coragem. Só na última semana saíram quatro secretários de Estado da Saúde. porque eles não conseguem liderar os seus servidores na medida em que salários e outros incentivos não conseguem ser pagos em dia. E nós aqui, além de estarmos colocando recursos como nunca na história desse Estado, na saúde pública, nos municípios paranenses onde as pessoas vivem, porque o nosso governador é um governador municipalista, e de forma indistinta, independente da questão político-partidária eleitoral ou ideológica, porque ninguém pode pagar essa conta dessas diferenças, porque essas diferenças a gente resolve na urna. Tem data e dia para resolver esse tipo de situação. Depois disso tem que governar. nós estamos com a condição hoje, graças ao trabalho dessa casa, principalmente da base do governo, como foi dito pelo Paulo aqui. Graças ao sacrifício da sociedade paranaense, da sociedade civil organizada, das nossas empresas e dos nossos trabalhadores. E também do governo do Estado, porque nós aumentamos a arrecadação, mas cortamos a despesa em dobro. O governo também fez e está fazendo a sua parte. Nós estamos com condição, por exemplo, hoje, além de estar colocando todas as contas em dia, investindo como ninguém consegue fazer como nós estamos fazendo. Passando o Rio Grande do Sul no PIB, temos o quarto PIB desse país, o segundo Estado em competitividade. E com 22% no orçamento desse ano, há mais de investimento do que ano que passou. E no caso da saúde, está podendo, além de cobrir o que o governo federal não honra e não cumpre há mais de um ano e meio, de forma muito contundente. E ajudando os municípios que tiveram cortes de FPM, que tiveram queda de arrecadação por conta dessa política nefasta que é praticada nesse país e que eu espero esteja com os dias contados, nós estamos com a condição, por exemplo, de adquirir e sermos o segundo lugar do mundo que vai vacinar contra a dengue. E só chegamos a essa condição por conta, professor, de que aqui se respeita a relação capital-trabalho. Nesse Estado tem segurança jurídica para que o capital venha e faça investimentos. Nesse Estado tem o maior salário mínimo desse país. Nesse Estado se criou condições para que nós servidores públicos pudéssemos ter a nossa situação de dignidade e de salário respeitadas. Nesse Estado, e é por isso que eu sou otimista. Então, nessa comemoração, nessa 22ª edição, eu queria deixar aqui não estou iludido. Eu sou, hoje, um otimista. O Paraná tem que puxar esse otimismo. Nosso agronegócio, nosso comércio, nós temos que colocar na frente desse processo. E eu tenho certeza que não faltará o Paraná, não faltará essa gente trabalhadora e honesta do nosso Estado, esse vanguardismo. Não vamos aceitar nada menos do que sermos protagonistas da recuperação desse nosso querido país. Boa noite a todos. Muito obrigado, secretário Caputo. Eu vou fazer uma pequena quebra de protocolo aqui, mas eu creio que devamos ouvir também a saudação a ser feita pelo secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, até em homenagem a todos os policiais civis e militares que em grande número comparecem a essa sessão solera. Deputado do Estado de Romanelli, seu nome, cumprimento todos os componentes da mesa, cumprimento toda a classe empresarial aqui presente, os agraciados nas felicitações, pelo reconhecimento. cumprimento aqui, de uma maneira muito especial, Juracir Barbosa, meu colega de governo, todos os presentes, convidados, e, de uma maneira diferenciada, meus colegas policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Agradeço e parabenizo a peça apresentada pelo coral, pela banda de música da Polícia Militar. Agradeço o brilhantismo da peça apresentada. Senhores, eu realmente não podia deixar de expor e agradeço a oportunidade, presidente. Há um ano, mais precisamente, daqui a uma semana, minha equipe de trabalho faz um ano. E o momento em que minha equipe assumiu, um momento extremamente delicado, sobre todos os aspectos, sobre o aspecto operacional, administrativo, financeiro também, nosso Estado passava, ainda passa por uma situação de muito rigor fiscal, orçamentário. É um desafio muito grande. Mas, durante esse tempo todo, nossa equipe tem demonstrado com muita técnica, com muita parcimônia, quebrando paradigmas, quebrando barreiras, passando por obstáculos. Ano passado, o nosso foco foi do crime organizado, do tráfico de entorpecentes, do contrabando de armas, crimes como roubo a banco, na gestão de formação, do fortalecimento do departamento de inteligência. No entanto, presidente, nosso país passa por uma recessão muito grave. Então, no começo desse ano, os crimes patrimoniais, então, acabaram sobressaindo como um problema que incomoda a população, a classe empresarial, o comércio. E nossos policiais têm sido desdobrados em mil, ante todas as dificuldades, para fazer conta dessa frente. Porque o crime patrimonial, da mesma forma como o homicídio, ele envolve tanto o crime organizado como o crime eventual. Então, é muito difícil. A gente tem que ter a vertente de investigação, sim, mas é muito importante o trabalho preventivo e ostensivo da Polícia Militar. O Estado teve um aumento de 15% em seus crimes patrimoniais e outros estados da federação chegam ao patamar de 80%. É um desafio muito grande. E hoje, então, eu tive a felicidade de estar junto das equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Hoje nós, eu brinco que a gente apanha muito, mas hoje nós fizemos um gol. Então, hoje nós fizemos a prisão de 17 indivíduos envolvidos na quadrilha conhecida como Gangue da Marcha Ré, que vinham desde o ano passado promovendo o furto qualificado. E o mais importante disso, senhores, é a forma com que esse trabalho foi feito. Um levantamento de informações feito por serviço reservado, a Polícia Civil, a Delegacia de Furtos e Roubos, a equipe do Dr. Caricate, que estava trabalhando firmemente levantando informações, a segunda sessão do batalhão comandado pelo Coronel Zanatta também levantando informações, a trabalhar a receptação dos produtos roubados, dos produtos furtados, identificaram, então, locais onde esse pessoal estava transitando com o produto do furto, numa diligência de sucesso, identificaram um local, fizeram algumas prisões, trouxeram essa informação para o seio da Polícia Civil, que trouxe mais informações, mais locais, e a diligência se estendeu. Então, foram, então, 17 presos, um farto material apreendido. É uma missão pontual, sim, foi uma operação pontual, mas mostra a integração entre o trabalho policial preventivo e ostensivo, e de investigação, a confiança recíproca da Polícia Militar e da Polícia Civil, e uma resposta, apesar de toda dificuldade, em relação aos crimes patrimoniais, para tentar dar mais tranquilidade. Hoje em dia, senhores, com as nossas ferramentas de comunicação instantânea, seja pela internet, seja os aplicativos, a notícia ruim se espalha de uma maneira muito rápida. Isso traz uma sensação de intranquilidade para a população. Então, vem aqui também a minha solicitação para que a população confie nas instituições, registre a ocorrência, faça com que a gente tenha estatística. Com a estatística da ocorrência, a gente pode planejar melhor o nosso patrulhamento, a gente pode ter números que vão permear o planejamento operacional, trabalhar a receptação. Então, as pessoas precisam participar, o doutor Caio está aqui, dos seus conselhos de segurança. É lógico, publicar na internet a sua insatisfação faz parte da natureza humana, mas não deixar de participar do conselho de segurança do seu bairro. Lá vai estar o policial militar e vai estar o policial civil. Lá a Secretaria de Segurança vai ter acesso àquelas reclamações. Lá a gente vai poder ter um canal de comunicação oficial. Rogo aqui a Associação Comercial, que participe do seu conselho, é muito ativo, a Associação Comercial, nesse diálogo. Então, peço à sociedade que realmente utilize as ferramentas oficiais de comunicação com a polícia e com a Secretaria de Segurança. Vamos passar juntos, sim. É um momento difícil, é um momento de enfrentamento, sim. Mas, com a confiança da população na ferramenta policial, na atuação dos nossos policiais e nas ações do nosso governador, da nossa equipe de governo, nós vamos passar por esse momento aí, enfim, de maneira destacada. Muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos. Valeu a quebra de protocolo. Mas eu quero passar a palavra agora a ele... É, o número é uma operação interessante. Eu quero passar a palavra a ele, que é o responsável, seja 22 anos, para que nós possamos ter essa homenagem realizada pela Assembleia Legislativa, em nome do povo do Paraná, a todos que estão aqui homenageados e que foram destacados na sua atividade. Convido para fazer o uso da palavra o professor Walter César, que falará em nome das entidades que são, com a Assembleia, proponentes dessa homenagem. Senhoras e senhores, antes de saudá-los, eu quero saudar ao poderoso Jesus, que nunca falta com a luta dos trabalhadores. O poder da palavra de Jesus é tão forte que reina nessa noite, mais uma vez nessa casa, dizendo de que os cidadãos de bem precisam sempre ser lembrados. excelentíssimo senhor deputado Luiz Cláudio Romanelli, eu faço uma saudação especial. Vossa Excelência, por quatro edições, foi o propositor da honraria dos trabalhadores. e hoje, deixando todos os seus compromissos, que sabemos que eram de força, talvez até maiores, olhando por um prisma, Vossa Excelência atendeu o presidente da casa, o deputado Ademar Traiano, e veio presidir os trabalhos da noite. A nossa gratidão ao deputado Ademar Traiano, propositor desse evento, junto com o deputado Márcio Nunes, e a nossa gratidão àqueles deputados, como o deputado Franciscini, o deputado Ney Leprovô, e Vossa Excelência, que vieram aqui representar os 54 deputados dessa casa. Que todos os 54 receberam o convite do evento dessa noite. Então, a nossa gratidão, porque esse ato foi aprovado e votado por todos os 54 deputados, por unanimidade, como bem disse o presidente da sessão. Excelentíssimo doutor Wagner Mesquita de Oliveira, secretário de Segurança Pública, esse evento, secretário, ele bate alguns recordes. Primeiro, que há 22 anos, e na história do nosso trabalhismo e sindicalismo do Brasil, não existe um parlamento nacional que homenageia os trabalhadores como essa casa homenageia há duas décadas. Não existe. Mas tem um dado importante. O evento de hoje, nós estamos alcançando 5 mil trabalhadores homenageados por intermédio desta casa. E aí, secretário de Segurança Pública, é o evento que mais homenageou com muita satisfação e honra militares da gloriosa Polícia Militar e da Polícia Civil gloriosa do nosso Estado do Paraná. E aí, eu não posso, ao lembrar da Polícia Civil, da Polícia Militar, eu não posso deixar de lembrar da companheira Malu. Malu, faz a gentileza. Aparece o seu rostinho ali, Malu. Vem aqui, faz favor, Malu. Eu não posso deixar de lembrar essa nossa coordenadora e colaboradora que, desde o primeiro momento que falamos, vamos lembrar da Segurança Pública, da vida e demonstração de dedicação e voluntariado jamais visto na história dessa cidade em prol da Segurança Pública. Muito obrigado, Malu, por nos conseguir essa extensão de trabalho. Eu quero saudar com muito respeito e também admiração o nosso delegado Júlio César dos Reis, delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Paraná. Sabe, delegado, cada vez que eu visito um distrito, e são muitos distritos que passam, e que sou, muitas vezes, até lembrado que sou o Walter César de uma maneira simples e humilde, eu quero aqui estenar com que brilhantismo cada vez mais o policial militar, assim como a polícia militar, mas vem exercendo o seu trabalho com profissionalismo e qualificação profissional. E aí, o Dia Internacional do Trabalho vem lembrar, profissionalismo e qualificação precisa ser ramificação de todos os segmentos do mundo do trabalho. E aí, os nossos segmentos de polícia e de segurança pública do Estado, principalmente nessa era, tem dado a demonstração que aqui tem profissionais qualificados, competentes, dedicados e exemplares. Por isso, estão aqui sendo lembrados nessa homenagem por aqueles que aqui representam numa parcela, representando o todo. Então, nossa gratidão a esses segmentos. Eu quero também externar a nossa mensagem e a nosso cumprimento ao Dr. Daniel Jacinto Berno, Corregedor-Geral da Polícia Civil. Eu quero também aqui externar ao Dr. Michele Caputo Neto. Dr. Michele, tem um dado muito importante. Eu rodo muito o Estado do Paraná. Como eu rodo e o nosso grupo roda, não importa muito, não deve ser muito fácil. Digo para vocês que não é fácil. Mas nós rodamos com prazer fazendo a nossa parte. E aí, Anderson, você estava certo nas palavras ali. Mas cada vez que eu rodo, secretário, e vejo uma ambulância verde, um micro-ônibus verde, cada vez que eu visito uma repartição médica nesse Estado sendo reformada, quando eu vejo uma Ilha do Mel recebendo um posto de saúde que isso era coisa do impossível, quando eu vejo o nosso Estado do Paraná ganhando a farmácia de atendimento à sociedade e sendo exemplo para o outro Estado, quando eu vejo a nossa Secretaria de Segurança Pública primando cada vez mais para modernizar os hospitais como referência desse Estado em nome dos trabalhadores que nós temos a ligação com os trabalhadores do meio, a nossa gratidão à sua administração de gestor e com certeza do governo Beto Richa com a saúde. Muito obrigado à extensão. Por que não? A aplaudir é justo. Doutor Luiz Fernando Favro Busnardo, nosso superintendente adjunto do Ministério do Trabalho, carinhosamente, Vossa Excelência junto com o Ministério do Trabalho nunca desça de nos atender e nunca desça de estar lembrando a luta e tentando fazer a intermediação na sua coordenação sindical. E aí, Adia, você como nosso sindicalista e que também fundou o sindicato junto comigo, o Sintespar, Luiz Fernando Busnardo, muitos coordenadores sindicais passaram por aquele Ministério do Trabalho. Mas a sua jovem unidade, o seu poder de dinamismo e de equilíbrio é um exemplo hoje para o Estado do Paraná e nós temos gratidão, principalmente por você pertencer ao nosso time de luta trabalhista e sindical. Obrigado por estar aqui conosco. E, deputado Francisquine, junto com o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Fábio Mariano de Oliveira, minha saudação assim a todas as mesas, à mesa, a todas as autoridades. Senhoras e senhores, eu não vou estender muito, garanto que não, mas eu não posso deixar de aqui estar lembrando o porquê que nós fizemos e criamos lá atrás, iluminado por Deus, esse evento. Mas esse evento, eu sei que ele me dá muita notoriedade e com certeza absoluta. Não estão errados aqueles que citaram, talvez não tanto, quanto ali foi mencionado, de que o Walter César é tão conhecido. Mas, ninguém faz nada sozinho. Tive a oportunidade de lembrar a Malu, mas eu quero pedir para que ele levante o Fabiano dos Santos, que é nosso instituidor principal da fundação. Levante, Fabiano. Instituidor principal da fundação. O pastor Sebastião, que é o nosso secretário-geral, o nosso diretor de direitos humanos. Quantas crianças nós estamos lá na nossa chácara agora, internada da droga e que veio lá que cumpriram pena. 70 lá em Mandirituba e que são cuidados por esse diretor de direitos humanos. A nossa Carla Patrícia, que é diretora administrativa que está lá fora, junto com a Juliana Santos, que representa o nosso Judácio, o secretário, nosso diretor de segurança. Levanta a mão, Judácio, por favor. Segurança privada e segurança, assunto de segurança pública. E assim como tem os outros diretores, não vou me prender aí. Profissão em dica, da área da educação. Obrigado por aqui estar. Então, esses companheiros, eles me permitiram, com nomes de instituidores, nós traçamos uma linha em prol do mundo trabalhista e sindical. esta casa tem duas leis de nossa, de nosso, requerimento de nossa instituição. E aí, se V. Exª permitir, o presidente da mesa também, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial. O primeiro Estado a ter o dia do dirigente sindical comemorativo no Brasil é esse Estado do Paraná, o dia 10 de maio, aonde o dirigente sindical, dirigente trabalhista, que por muitas vezes são chamados em vários segmentos do Brasil de pelego, de despreparado, de desqualificados, e etc. Esse Estado foi diferente. Esse Estado veio para essa casa com um projeto de lei através da Fundação Força Trabalhista do Paraná, com a deputada Rose Litro, que fez a proposição, foi votado por 54 deputados, incluindo o voto dela, e o governador Beto Risco, sancionou o dia do sindicalismo, como era o ativo do sindicalista do Estado do Paraná. Por isso, ele é para nós o governador que respeita os trabalhadores, o secretário, porque criou o dia do sindicalista nesse país. E essa casa também aprovou aqui por unanimidade a Semana Estadual de Segurança e Saúde em Trabalho, requerimento da Fundação Força Trabalhista do Paraná, a Semes, e que nós aqui apresentamos, e que também esse governo do Estado, inclusive com a vossa Secretaria da Saúde, nos permitiu desde o ano passado estarmos realizando em tela ou videoconferências a Semana Estadual de Segurança e Saúde em Trabalho. Aqui nesse Estado, a Fundação Força Trabalhista do Paraná tem um recorde. Ela é a requisitante de 25 leis em prol do mundo do trabalho, em favor da valorização do mundo do trabalho. E esse evento, que há 22 anos atrás começamos homenageando 17 trabalhadores, estamos fechando a casa dos 5 mil homenageados, Carlão, nosso diretor de comunicação, homenageado nessa edição. a tua história de vida, o teu lado exemplar de vida, o teu profissionalismo, a tua dedicação de vida, a tua maneira de ser, o seu jeito exemplar de ser é o que nos move a realizar esse evento, o que nos glorifica a fazer esse evento. nós movemos esse evento e realizamos com todas as dificuldades ou facilidades para poder mostrar que nesse Estado, nesse Brasil, nesse recinto, tem pessoas que são exemplo para o Brasil e para o mundo naquilo que faz. muito obrigado pela sua maneira de ser, muito obrigado pela sua vida e o seu jeito de ser. E às vezes eu fico comigo conversando cada vez que Deus me permite, os deputados dessa casa, sentado aí, presidente, eu fico analisando no global, eu fico João Pereira, quando em 1992 levamos pancada, fizemos o que foi para a história de renovar a Femocrina, depois veio o Nilson Pereira e que nós viemos ali ressuscitando essa instituição, nós lembramos que em todas as áreas nós estamos ali vivos fazendo em prol da sociedade. Mas eu estava olhando com muito carinho as famílias que aqui estão acompanhando cada um de seus homenageados e uma cena me prendeu muita atenção aqui nessa noite de hoje. Primeiro, o Isan, me parece que é isto, de quase 90 anos, está por aí que participou, historiador e tudo, faz um favor, levante que é um dos nossos homenageados, levante o favor, que é um historiador, que escreve sobre o mundo com uma história e veio para cá e com coisa. E quando vossa senhoria veio me cumprimentar com todos os seus pares, não é a mim que tem que cumprimentar, não é a mim. Deus é muito bom, salve Juracir, você que é um exemplo de luta e de dedicação, nós temos que agradecer realmente a Deus por tudo o que tem acontecido e por tudo o que tem nos privilegiado. Está certo? Então, e para finalizar, eu não posso deixar de lembrar de que a equipe dessa casa, coordenada pela Roberta e os seus colaboradores do cerimonial, sempre tão gentil e que sofrem para nos ajudar a fazer este evento. Roberta, você e toda a equipe do cerimonial e toda a equipe da segurança dessa casa, muito obrigado. Os esquerdas não nos deixaram fazer o evento ano passado. o ano passado nós íamos fazer aqui, fizemos uma sessão especial na sessão comercial para entregar os diplomas, mas aqui nós somos impedidos por uma greve maldita que tinha ali fora. Mas eu diria, desculpe pelo termo, os trabalhadores de bem não desistem jamais e nós, os trabalhadores de bem, movidos pela decisão dos deputados dessa casa e do governo desse estado do Paraná, estamos aqui para dizer obrigado, obrigado, obrigado. O seu diploma que está aí, dá um levantado só para eu ter uma noção assim, só para eu ver quem está sendo diplomado, se é muita gente, se não é, lá em cima, quem está com o diploma, só para eu ter uma noção assim de uma maneira geral, viva o Paraná, viva os homenageados, Roque, viva as pessoas de bem desse estado, viva o dia internacional do trabalho, viva sim aqueles que tenham a vida exemplar. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns ao... Aplausos Aplausos Amém. 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 Parabéns. Eu solicito ao deputado Felipe Francisquini, primeiro secretário desta sessão, para que proceda a leitura dos termos do diploma. Menção honrosa que nossos homenageados receberão contém os seguintes dizeres. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a Fundação Força Trabalhista do Paraná, FOTRAPAR, e a União das Associações de Empregados das Cidades Industriais do Estado do Paraná, a UNAESIC, prestam sua homenagem em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, ao senhor, outorgando-lhe a honraria de mérito denominada Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná, 22ª edição, pelos relevantes trabalhos prestados em prol da sociedade. Curitiba, 5 de maio de 2016. Assinam, deputado Adhemar Luiz Traiano, presidente dessa Assembleia, deputado Clauto Miró, primeiro secretário, deputado Márcio Nunes, o proponente, e o professor Walter César, presidente da FOTRAPAR e da UNAESIC. Convidamos as autoridades da mesa para que se dirijam à frente, para procedermos à entrega de alguns certificados aos homenageados, que receberão simbolicamente em nome de todos os contemplados dessa solenidade. Obrigado. Chamamos à frente para receber a sua homenagem, senhor Afonso Celso Rangel Santos, empresário da Universidade Tuiuti. Aplausos. Aplausos. Convidamos também o senhor Alberto Franco, diretor sindical da FECOMERCIO. Aplausos. 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 Convidamos para receber sua homenagem, senhor Anderson Teixeira, presidente do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Curitiba. Doutora Cristina Corso Ruaro, procuradora do Ministério Público. senhor Fabiano dos Santos, contabilista. Aplausos Convidamos a senhora Flora Madaloso, empresária proprietária do restaurante Madaloso. Aplausos Convidamos o Coronel Guilherme Teider Rocha, assistente de gabinete do Comando-Geral da PMPR. Aplausos Convidamos o senhor João Pereira, líder comunitário. Aplausos Convidamos para vir à frente o senhor Juliano Vicente Elias, engenheiro civil e secretário municipal de obras de Paranaguá. Aplausos Convidamos o senhor delegado Júlio César dos Reis, delegado-geral da Polícia Civil do Paraná. Aplausos 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 Obrigado. Agora é a vez do secretário Michele Caputo Neto receber sua homenagem. Convidamos o delegado Nailor Gustavo Robert de Lima, delegado-geral adjunto da Polícia Civil. Obrigado. 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 da externa empréstimos e da TV Humaitá, canal 21. Nosso próximo homenageado é o delegado Valmir Sóquio, chefe da Divisão Policial do Interior. Aplausos Convidamos a senhora Vera Galego Vieira, investigadora de polícia. Aplausos Convidamos para receber sua homenagem, senhor Wilson Antônio Stempinhaque, inspector da guarda municipal. Aplausos 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 Tchau. 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 Tchau.